Sou discente do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste e estarei apresentando o trabalho de identificação, classificação e manejo de plantas daninhas, sob orientação do professor doutor Fabiano Gama, como pré-requisito para a disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. O grupo é composto por mim, Mike Krause, por João Gabriel e Tainá Isabela. As famílias pelo qual iremos abordar é Boraginácea, Conmelinácea, Convolvolácea, Lamiácea, Plantaginácea e Verbenácea. Família Boraginácea. Características dessa espécie, possui porte herbáceo, prostrado, aereto, podendo ser também arbóreo, no campo ela pode ser reconhecida por seu tronco, que muitas vezes é suberoso, de casca fissurada, podendo ser também às vezes liso, e na base do seu eixo encontram-se frutos maduros e imaturos. Em direção ao ápice localizam-se flores abertas ainda. Outra característica dessa família é que ela apresenta um eixo com crescimento contínuo, cuja ponta permanece enrolada ou em baco, como vocês podem notar no ápice dessa planta, dessa plântula, dessa planta, desculpa, cujas flores estão inseridas. Eleotrópium SPP, ou seja, uma espécie do elitrópium. Na foto identificada como planta, vocês podem notar a estrutura reprodutiva dessa espécie. Além de ser conhecida como elitrópio, essa espécie é conhecida popularmente como crista de galo. Sua raiz é pivotante, com caule prostrado, carnoso, cilíndrico, com coloração verde claro, e recoberto por pilosidade áspera. Suas folhas são lanceoladas, com ápice obtuso ou arredondado, flores hermafroditas e sementes esquizocarpáceo com mericarpo duploides. Os principais ingredientes ativos que controla essa espécie é a metrina, 2,4-D e o glifosato. Família com volvulácea. Bom, esta família é muito importante para culturas anuais como soja, milho e algodão. Então, elas são importantes pelo fato de, além de causarem prejuízos por competir no campo com essas culturas cultivadas, elas também são de difícil controle, pois já manifestam resistência a herbicidas à base de glifosato. Outra característica importante para essa família é que suas flores são do tipo cônicas, e são plantas do tipo trepadeiras sem gavinhas. E que possuem ampla distribuição já no Brasil, e são do tipo cosmopolita, ou seja, elas conseguem se distribuir melhor em climas mais quentes. Bom, todas as plantas que eu irei abordar neste trabalho, referente a esta família, são conhecidas popularmente como cordas de viola. O que vai diferir uma das outras, digamos que fenologicamente, é que são suas folhas e suas flores. Um exemplo desta espécie hipometriloba. é a sua folha, a sua folha que, ainda quando plântula, seus primeiros cotiledones são fendidos, como se fosse um casco fendido de um animal, como vocês podem observar na foto identificada como plântula. E na foto identificada como planta, vocês podem notar que a flor desta espécie é rosa, além de ser pequena, o que difere das outras cordas de viola que irei abordar mais à frente. Além de corda de viola, esta espécie pode ser chamada popularmente como campainha ou corriola. Características gerais, é uma planta anual, trepadeira, volúvel herbácea de caules com leve pilosidade translúcida, possui de 1 a 2 metros de comprimento e é nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. E propaga-se basicamente por sementes. O controle químico para esta espécie, em pré-PPI, pode ser utilizado o amicarbazone, em pós-inicial o bentazon, mais imazamox, em pós-tardil o 2,4-deamine e na planta adulta podemos utilizar o 2,4-deamine mais o piclorano. Temos aqui outra representante das cordas de viola, que é a hipomeacoamuclite. Esta espécie difere um pouco mais em relação às outras, pelo fato das suas folhas serem mais estreitas em relação às outras, elas são bem diferentes, e pelo fato da sua flor ser maior, embora esta flor seja rosa, ela é um pouco maior em relação à anterior. Além de corda de viola, esta espécie pode ser chamada de primavera, primavera grande, cardeal, flor de cardeal, entre outros nomes populares. Também é uma planta anual, reproduzida por sementes, trepadeira, com caules muito ramificados, e possui de 90 a 180 cm de comprimento, amplamente distribuída no Brasil. Os ingredientes ativos que a controla é glifosato, dicamba, carfentrazonetílica, atrazina, cimasina, safrofenacil, amicarbazone e tebutrion. Outra corda de viola aqui, bem característica, só que difere um pouco mais em relação às outras, é a hipomeia nil. Esta espécie difere das outras pelo fato de possuir sua flor, além de roxa, ser pequena, o que difere das outras. E outra característica é que sua folha é um pouco diferente em relação às outras. É como se fosse uma coroa de um rei, digamos assim. Além de corda de viola, ela pode ser chamada de campainha azul, ou campanha, e também de corriola, jetirana e entre outros nomes. Além de ser uma planta anual, herbácea, trepadeira e de caule escondência, pilosidade amarelada, ela possui de 1 a 3 metros de comprimento e é nativa do continente americano. Possui vasta e expressiva dispersão pelo território brasileiro e, como eu disse, ela propaga-se também por sementes, o que é característico desta família. Principais ingredientes ativos que controla essa espécie também é carfentrazone, etílica, amicarbazone, tebutrion, trifuralina, hexazinoma, nicosulfuron, diuron e hexazinoma. A última representante desta família temos a hipomeia púrpura. Como o próprio nome já traz púrpura, essa espécie se difere das outras por possuir uma flor maior em relação às outras e uma flor, além de maior, ser roxa e rosa, ou seja, ter essas duas colorações, esses dois tons de cores, na verdade. E, além de corda de viola, popularmente, ela pode ser chamada também de campainha, corriola, como muitas outras, as outras também podem ser chamadas de corriola, e bons dias. É uma planta também anual, herbácea, trepadeira, volúvel. Seus ramos são longos e brancopusbecentes. Suas folhas compubecência alvo translúcida em ambas as faces. As suas folhas também se diferem das outras espécies de corda de viola, pelo fato de serem maiores, podendo chegar de 12 a 17 cm de comprimento, e sua reprodução também é por sementes. Controle químico em pré-PPI, pode ser utilizado o amicocarbazone, em pós-inicial e pós-tardio e na planta adulta, utilizamos o 2,4-D amine. Família conmelinácea. Bom, essa família é conhecida como a família das trapuerabas, digamos assim, e a característica dessas espécies que compõem a família conmelinácea é que geralmente possuem grande quantidade de água na sua composição. Em suas plantas, elas possuem grande quantidade de água. E geralmente, por esse fato, elas causam grandes prejuízos em culturas como soja, por exemplo, que no momento da colheta, ela pode causar uma certa quantidade de água nesses grãos e causar um certo tipo de mofo, digamos assim, nos grãos. E outra característica desta família é que, além de serem reproduzidas por sementes, elas são reproduzidas também por partes do caule. Ou seja, quando realizam a monda ou um preparo de solo do tipo gradagem, a cada vez que cortam a parte desta planta, ela dará origem a uma nova planta através desses pedaços de caule. O que torna ela de difícil controle, além de já se manifestar resistente em relação a herbicidas que a base de glifosato. Conmelina bengalensis é a primeira representante aqui, dessa família. Também conhecida como trapoeraba, rabo de cachorro, andaca, maria mole. É uma planta perene, tenra e suculenta, semiprostrada, ramificada com enraizamento nos nós de 30 a 60 centímetros de altura. E suas folhas são levemente pulbescentes, marcadas por nervuras de 6 a 12 centímetros de comprimento. Como eu disse, sua reprodução é por semente e pedaços de ácides, do caule dela. O controle químico pode ser utilizado em pré-PPI, o atrazine mais o etimetalacor, em pós inicial o bromacil mais o diuron, em pós tardio o imazapir, e na planta adulta o 2,4-diamine mais o picloran. Lembrando que ela já manifesta resistência a herbicidas à base de glifosato. Família lamiácea. Bom, uma característica muito importante dessa família é que elas exalam alguns tipos de aroma, digamos assim, o que a torna diferente de muitas outras famílias. E, além disso, possuem porte herbáceo e arbustivo, seus caules também são quadrangulares, com folhas opostas e verticeladas. Suas inflorescências são constituídas por glomérulos, caracterizados por terem formato globoso, e suas flores césseis dispostas de forma condensada. Bom, mais à frente eu estarei falando um pouco mais sobre essa característica de glomérulo globoso. Bom, temos aqui a Cantina Americana, popularmente conhecida como hortelã. Como vocês podem ver na foto identificada como planta, no ápice de cauda ramificação desta planta, temos a estrutura reprodutiva, que é conhecida como glomérulo globoso. E suas folhas são muito juntas, muito unificadas. E essa espécie, ela possui ampla, ela possui uma capacidade muito grande de produzir muitas sementes, o que torna ela de difícil controle. Ela geralmente é encontrada em áreas com pastagens e em áreas com fruticulturas também. Sua raiz é do tipo pivotante, como eu disse, o caule dessa família é característico, no caso, o caule quadrangular. Suas folhas são membranáceas e pulbecentes, flores do tipo hermafroditas. As suas sementes são seco, do tipo cárcerolídio, com inflorescência do tipo glomérulo globoso, que eu já ressaltei. Os principais princípios ativos que controla são o diuron, a metrin e o glifosato. Temos aqui a leonotes no petifólia. Essa planta também é popularmente conhecida como cordão de frade, cordão de São Francisco e corindiba. Essa espécie também possui a estrutura reprodutiva parecida com a outra, o que é característico desta família. É uma planta anual, fortemente aromática, herbácea ou subarbustiva, ereta, pouco ramificada, atinge de 80 a 160 cm de altura. Como é característico da espécie, o caule quadrangulado também possui, além de fistulado. Suas folhas são membranassas e possuem de 5 a 10 cm de comprimento. E a reprodução desta família, basicamente, é toda por sementes. O controle químico. Em pré-PPI e pós-inicial, pode ser utilizado o ametrim. E em pós-tardio e na planta adulta, pode ser utilizado o glifosato. Mesosphyrum suaveolens. Bom, embora a qualidade da imagem não esteja muito boa, mas foi a única representante que pudemos encontrar. Essa espécie, nesta época e há alguns meses já, ela já se manifesta um pouco secas e com as suas sementes já maduras. Ela é conhecida popularmente como salvo-limão, cheirosa, bamburral e entre outros nomes. Além de ser uma planta no alço barbustiva e muito aromática, ela é ramificada e tem um porte de 50 a 150 cm de altura. Seu caule é quadrangulado, como eu disse anteriormente que é característico dessa espécie. Suas folhas são membranassas e pubescentes em ambas as faces, de 4 a 10 cm de comprimento. Além de serem suas reproduções por sementes. Controle químico Em pré-PPI pode ser utilizado bromacil mais diuron. Em pós-inicial e pós-tardil, o 2,4-diamine. E na planta adulta, o triclopir. Leonoros sibiricus Bom, esta planta é popularmente conhecida como rubim, erva de macaé, chá de fraude e erva dos angões. Esta planta, além de ter efeito medicinal, ela é uma planta daninha não muito importante para pastagens. E em áreas de fruticulturas também, ela ataca um pouco. E suas características. É uma planta anual ou bianual, fortemente aromática, herbácea, pouco ramificada, possui de 40 a 120 centímetros de altura. O caule também quadrangulado. Suas folhas são profundamente partidas e pubescentes em ambas as faces. Possui de 8 a 16 centímetros de comprimento e sua reprodução também por sementes. Controle químico em pré-PPI pode ser utilizado o amicarbazone, em pós-inicial o glifosato, pós-tardil, glifosato mais imazapir. E na planta adulta, glifosato mais imazapir também. Família plantar ginácia. Bom, uma característica desta espécie é que suas folhas são simples e podem ser alternas, espiraladas ou opostas. As flores são hipóginicas com 4 ou 2 estames e 2 carpelos. Temos aqui a primeira, cujo nome científico é plantago tomentosa. Também pode ser chamada popularmente como tanchagem, trançagem, eu mesmo conheço como trançagem, e plantagem. Suas características. É uma planta anual, herbácea, a caule, ou seja, falso caule ou caule nenhum, e ereta, densamente pubescente, de 20 a 40 centímetros de altura, com folhas em roseta basal, como vocês podem observar na foto. Sua reprodução é por sementes. O controle químico utilizado para essa espécie em pré-PPI é o diuron, pós-inicial o diquate, pós-tardil, 2,4-deamine, e na planta adulta, 2,4-deamine mais o picloram. Família verbanácea. Bom, além dessa família possuir algumas características como plantas ornamentais, elas também são utilizadas para a extração de óleos essenciais, além de contribuírem negativamente também em áreas de pastagem como tóxicas, infestantes, ou até mesmo hospedeiras, no caso de culturas anuais, hospedeiras de algumas pragas. Temos aqui a priva bayensis, conhecida também como carrapicho, pega-pega ou carrapicho leve, é uma planta anual, herbácea ramificada, folhas rugosas e ásperas, ao tato, possui de 0,3 a 0,5 metros de altura, ou seja, 30 a 70 centímetros, nativa do Brasil, e propaga-se apenas por sementes. Controle químico pode ser utilizado em pós-inicial, o nicosulfuron, e em pós-tardil, o glifosato. Lantana camara, também conhecida como camará, camará branco, camará juba, enfim, vários outros nomes, ocorre com frequência em pastagens, e também em áreas com fruticultura, e em áreas de pastagem, elas podem manifestar alguns princípios tóxicos aos animais. Os principais ingredientes ativos que controlam é o picloram e o glufosinato. Temos também a Itachitarpeta cainensis, também popularmente conhecida como gervão, gervão azul, gervão de folha verônica, é uma planta anual, perene, suburbustiva, ereta, muito ramificada, caule semi-quadrangular, com flores azuis vistosas, como vocês podem notar na foto identificada como planta, e propaga-se basicamente por sementes. Possui de 30 a 70 centímetros de altura. O principal ingrediente ativo que controla ela é o glufosinato. Lípia alba. Essa é bem conhecida pelo fato de ser utilizada para a fabricação de chás, popularmente conhecida como chá de tabueiro, tabuleiro, cidrilha, erva cidreira de arbusto, e entre outros nomes. Suas características é uma planta perene, suburbustiva, e de ramos ascendentes, que se enraizam em contato com o solo, pouco ramificada e fortemente aromática. O porte dela não é muito alto, pode chegar no máximo a 1,5m, e é nativa do Brasil. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.